Trago pra vocês mais uma entrevista reveladora dos protagonistas de Viola Comemari, Jayaman e Francesca Quilemi. Cola aqui comigo pra ficar por dentro de tudo dessa matéria. Antes, eu só peço pra você ir muito rápido e deixando nesse vídeo aquele like super especial que faz toda a diferença. Também convido você pra me seguir na minha página do Instagram. Basta me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então! Fica por dentro dessa entrevista reveladora, onde Jayaman e Francesca Demir colocaram aí seus pontos de vista. A matéria do site Superguida Tivu, roxo como o mar. Entrevista com Francesca Quilemi e Jayaman. Sabia começar do zero. Superguida Tivu falou que exclusivamente conseguiu trocar algumas palavras com Jayaman e Francesca Quilemi. E ambos foram muito prestativos e responderam nossas perguntas, diz a matéria. Vamos então à entrevista com Francesca Quilemi e Jayaman. Perguntamos aos dois se alguma vez aconteceu com eles em suas vidas que eles tiveram que começar de novo. Como o que aconteceu com o personagem de Viola. Francesca Quilemi disse. Você pode recomeçar a vida mesmo sem um fracasso anterior. No caso de nós atores, estamos acostumados a passar de um cenário para o outro. E nesse sentido, sempre temos que recomeçar. Toda vez que você interpreta um novo personagem, você precisa aprender a descobri-lo e conhecê-lo. No set, você conhece novos colegas, novos técnicos, uma nova produção. Sou da opinião que este aspecto também é importante para o crescimento de um ator. Diz a atriz Francesca Quilemi. Nesta série, Jayaman se viu atuando em italiano, pela primeira vez. Para ele foi certamente um novo começo, até um pouco complicado. Jayan revelou aos nossos microfones, no meu caso, encontrei-me em um país diferente, disse o ator turco, com um idioma diferente. Reconheço uma habilidade particular de saber começar do zero. Na Itália, conheci novas pessoas e fiz novas amizades. É importante saber se adaptar. Até o fracasso pode se tornar um grande presente, se você ouvir depois de algum tempo, diz o ator turco. E durante a entrevista em vídeo, de repente, Jayaman pede para alguém fechar uma porta. E Francesca Quilemi diz, infelizmente há paparazzis, mas no final estamos em um ambiente tranquilo, como sempre. E eles não podem descontextualizar dessa vez. Felizmente, diz a atriz italiana. Uma declaração que parece ser uma provocação à fofoca que, há alguns meses, continua circulando. Por conta de Jayaman e Francesca Quilemi, os rumores de um suposto plete vêm se perseguindo há algum tempo. E o forte entendimento no sete, entre os dois, fez os amantes da fofoca a hipotetizar um vínculo. Jayaman e Francesca Quilemi são apenas amigos. Tanto que, em algumas circunstâncias, Francesca Quilemi apareceu incomodada com alguns pedidos, incluindo fotógrafos. Enquanto isso, porém, cresce a expectativa para a exibição do primeiro episódio da série, que está catalisando a atenção do público. Tudo indica que esta série pode se tornar rainha das classificações na nova temporada televisiva da Média 7. Será mesmo assim? Ou as fofocas que circulam sobre Francesca e Jayaman podem ter um impacto negativo? Então aqui, compartilhei com vocês mais o término de uma matéria, trazendo aí como foco Jayaman e Francesca Quilemi. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! Fui!